Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo de resultados do UFC Colombo, eu vou deixar em algum lugar aqui em cima todos os vídeos deste UFC. Vamos lá para o nosso resumão, onde eu vou falar aqui de todas as lutas, começando pela primeira luta aqui do card preliminar, tivemos a vitória do Luiz Saldanha sobre o brasileiro Bruno Souza, eu já falei dessa luta aqui no vídeo separado, depois vocês dão uma olhada, vai estar em cima o vídeo, o Bruno não fez uma boa luta até vencer o primeiro round, mas depois acabou perdendo o segundo e também o terceiro round. Quem lutou muito bem foi o Matheus Nicolau, brasileiro, não iniciou a luta ali num bom ritmo, deixou o Dvorak levar aquele primeiro round, mas a partir do segundo round ele mudou a chavinha, deu um knockdown, foi para cima, conseguiu aplicar ali um grau de um pound bem violento ali no final do segundo round, e o terceiro round ele começou melhor, depois o Dvorak conseguiu tirar um pouco ali daquele início bom do Matheus Nicolau, mas no geral o brasileiro chegou mais perto ali de nocautear, quase nocauteou no segundo round, Dvorak ficou muito mal, o brasileiro venceu a luta na decisão. Também tivemos aqui a Jennifer Maia, a brasileira acabou perdendo a luta para a Menon Fiorou, a Fiorou que é uma das promessas dessa categoria, e ela acabou passando em cima da Jennifer Maia, utilizou muito aquele pisão ali na barriga, aquele chute frontal, também aplicou duas quedas de cinema, aquela queda que joga a adversária lá em cima, muito boa vitória aqui da Menon Fiorou, que segue muito bem na categoria. Tivemos a estreia do Chris Yev, este russo, que ele é muito duro, ele é muito duro, realmente conseguiu finalizar o Tijolinho, o nome dele também é meio complicado, são dois russos, logo no segundo round ele pegou as costas o Chris Yev, aplicou um mata-leão e garantiu a sua primeira vitória. Tivemos também Chris Gutierrez enfrentando o Dana Batgirl, e o Batgirl até estava bem ali na luta, mas tomou uma cotovelada rodada ali, um golpe rodado, que caiu apagado, e a vitória aqui ficou com o Chris Gutierrez. E na última luta ali do card preliminar, mais uma brasileira que acabou perdendo, que foi a Carol Rosa. A Carol Rosa acabou derrotada, eu não falei da luta da Carol Rosa no outro vídeo, para mim falar mais dela nesse vídeo, a Carol não conseguiu defender ali as quedas aplicadas aqui pela Sarah McMahon. Logo ali no primeiro round, a brasileira foi bem rápido ali quedada pela Sarah. A Sarah manteve ela no chão durante todo o round, e no intervalo do primeiro para o segundo round, a gente via a Carol conversando ali com o Corner, o Corner mandando, falando para ela, ó, você tem que ficar de pé, tem que manter a luta na trocação, e ela falando da força que a McMahon colocou ali por cima, que não deixava ela se mexer, então a McMahon tem um bom controle ali posicional, e isso fez a diferença na luta, porque no segundo round, novamente ela quedou a brasileira, não tem aquele grau de um pound tão agressivo, mas segura no chão, não deixa a brasileira lutar. No terceiro round, novamente o Corner ali da Carol Rosa pediu agressividade, ela já entrou com tudo, ela foi já com uma ajoelhada avadora, com um golpe que conectou ali em cima da Sarah, mas a Sarah logo quedou, logo segurou ela ali no chão, a brasileira não conseguiu fazer muita coisa, e a vitória ficou aqui com a Sarah McMahon na decisão unânime, que pena, a Carol vinha numa boa sequência, mas hoje não deu para ela, Sarah McMahon acabou saindo com a vitória. Card principal, falando agora da luta do Mark Giacchese, ele venceu o Vyacheslav Borchever, o Borchever era muito favorito nas bolsas, mas o Giacchese foi lá com o jogo de wrestling, coisa que a gente ainda não tinha visto aqui do Giacchese no UFC, ele aplicou 11 quedas na luta e dominou, e acabou saindo aqui com a vitória na decisão unânime. Na segunda luta do Card principal, Neil Magni e Max Griffin, uma luta bem legal, o Griffin começou melhor, desferindo bons low kicks, bons contra-golpes, venceu o primeiro round, mas o Neil Magni mudou a chavinha, venceu o segundo e venceu o terceiro round, e acabou vencendo a luta aqui na decisão dividida. Depois tivemos aqui um grande duelo, Askarov contra Kaikara France, uma luta onde o Askarov começou melhor, aplicou a queda, mochilou no Kaikara France, ficou ali tentando matar leão, não conseguiu finalizar, o Kaikara France conseguiu ali no segundo round defender as tentativas de queda do Askarov, e a partir daí conectou várias bombas, quase conseguiu o knockdown, o Askarov aguentou ali as pancadas do Kaikara France, e a gente foi para o terceiro round daquela forma, quem vencesse o round levava a luta, o Askarov até começou bem, conseguiu mochilar, mas o Kaikara France tirou ele dali, a luta voltou para a trocação, e o Kaikara France, no minuto final, conseguiu pôr ali uma boa quantidade de golpes, que definiu a vitória na decisão unânime para o Kaikara France, que quebra a sequência do Askarov, e na minha opinião, com essa vitória, ele até merecia disputar o cinturão, o UFC deve casar uma quarta luta agora, do Breno Moreno com o Davidson Figueiredo, então talvez o Kaikara France tenha que fazer mais uma luta, talvez ele não tenha esse title shot, embora eu acho que ele mereça sim, disputar o cinturão depois de vencer o Askarov. Na sequência dessa luta, tivemos aqui aquela que, na minha opinião, foi a melhor luta aqui do evento, que foi a luta do Brian Barbarena contra o Matt Brown, foi uma guerra, uma batalha, os dois se entregaram ao máximo, o Matt Brown venceu o primeiro round, conseguiu aplicar algumas quedas, deu cotoveladas, deu bons golpes ali em cima do Barbarena, mas já no final do primeiro round a gente via que ele estava cansando, porque ele estava sentindo o gás, a partir daí o segundo e o terceiro round foi uma loucura, golpe de um lado, golpe do outro, queda do Matt Brown, Barbarena levantando, dando cotovelada, dando joelhada, dando golpe ali na linha de cintura, então foi uma trocação frenética, tanto no segundo como no terceiro round, eu achei que o Barbarena venceu o segundo e venceu o terceiro round, mas se a luta fosse para o Matt Brown também não tinha problema, foi uma guerra, foi uma batalha, para mim uma luta muito, muito interessante de acompanhar. Luta co-principal, Joane Calderrude e Alexa Grasso, a Grasso finalizou logo no início, aplicou a queda, pegou as costas, mochilou e encaixou o Mata Leão, não deu nem para sair daqui a Joane Calderrude. E na luta principal tivemos um nocaute aqui do Curtis Blades, muita gente esperando que o Blades fosse derrubar, fosse amassar, fosse conseguir uma finalização ou um nocaute no grau de um pound, mas não. Partiu para a trocação, mostrou a evolução, nocauteou logo no início do segundo round, o Chris Daukas, o Caio Daukas é o irmão, esse aqui é o Chris Daukas, o Daukas acabou sentindo o peso da mão do Curtis Blades e acabou nocauteado logo no segundo round. Então, está aí para vocês o resumo deste UFC, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aqui para ajudar o canal, tem mais vídeos falando aqui dos demais brasileiros do evento, tem vídeo falando aqui também da luta principal, vai ficar tudo aí em cima, depois você clica e acompanha, tá bom? Obrigado a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau e fui!